O que está acontecendo na Venezuela é pavorosamente interessante. É possível que uma ditadura radical, não disfarçada de democracia, se revele justamente com a morte dos chaves. Está tudo preparado para isso? Já existe uma milícia bolivariana de 50 mil homens prontos para a guerra pelo chavismo, com 300 brigadas contra a oposição. Há 60 mil expedicionários cubanos na Venezuela armados para defender o petróleo de que Cuba precisa. O Supremo Tribunal de lá é todo aparelhado pelos chaves. Quase todos os governos estaduais são chavistas e ligados à elite das Forças Armadas, nomeada pelo Mussolini Tropical. E também há o aliado principal, que é a ignorância popular. Isso. O populismo do século XXI trabalha com esse material, miséria e analfabetismo político. O povo acha o homem um santo, mesmo com a desgraça da inflação, corrupção, falta de comida e energia, porque ele teve a esperteza de distribuir bolsões de esmolas populistas. Na América Latina, Argentina, Bolívia, Equador, todos os sub-ditadores apoiam esse golpe branco. E o Brasil? E o Itamaraty? O Itamaraty é o Marco Aurélio Garcia, que foi a Cuba receber as ordens dos irmãos Castro. Em Caracas, já existe até um túmulo pronto para o comandante, construído como uma vela de navio indo para a ditadura definitiva. E veremos, então, um fato histórico, originalíssimo e cômico. O ditador tomará o poder morto.